Olá, galerinha do canal e quartou! E hoje eu posso mostrar o meu cofre. Gente, ontem eu gravei vídeo pra vocês desse ângulo aqui. Só que quando chegou na hora de eu editar, eu falei assim, que? Olha o cofre! Você não pode mostrar... Oi? O que você veio fazer aqui? Meu marido perdeu o telefone, tá lá na mesa. Aí, eu peguei e fui lá tentar editar o meu vídeo pra não aparecer o meu cofre, que vocês não podiam ver o cofre ontem. Hoje vocês podem ver. Aí eu falei assim, aí tinha a hora que vinha a edição bem na minha cara, assim, e eu falei assim, não, não tem jeito. E eu gravei a rotina do dia todinho ontem. Gravei fazendo as videoaulas, assim, não fazendo em si, mas conversei sobre as videoaulas com vocês, li os comentários, fiz bastante pedacinhos de vídeo pra poder juntar aqui, aliás, takes de vídeo, né, que é assim que fala corretamente. E quando foi na hora de editar, gente, tava aquele monte, né, de cofre aparecendo, o que que eu fiz? Não postei o vídeo. Por quê? Porque vocês não podiam ver, mas hoje vocês podem ver o cofre, olha lá que lindo, vou dar início à minha produção, né, assim que a dona Bia, porque agora é 8h18, e a dona Bia ainda não falou... Nossa, ficou claro agora, hein? Vai, volta pra cor normal. A dona Bia ainda não soltou o vídeo dela, vou ter que esperar até as 2h da tarde, né, pra mim poder fazer o que eu tenho que fazer, porque a Bia só solta de tarde o vídeo dela. E eu hoje já fiz bastante coisa, e agora o que que eu vou fazer? Vou mostrar pra vocês o que que vai rolar hoje, na quarta-feira, e o que eu fiz ontem, porque eu vou ter que entregar os jogos, o jogo, o jogo de suplá de borboletinha lá, agora na parte da manhã, porque eu vou ter que ir na casa da cliente, medir a mesa da cliente pra fazer uma passadeira pra combinar com os suplás dela. Então, vou ter bastante coisa, então já vou mostrar pra vocês o que eu fiz na terça-feira, que foi finalizar o jogo de suplá da cliente, e finalizei o jogo de banheiro sissa, ficou maravilhoso. Então, pessoal, olha só o meu cobre, agora vocês podem ver, e vou virar o telefone aqui pra poder mostrar pra vocês, tá bom? Então, ó, eu comecei a assistir a Gi aqui, na verdade ela entrou de atrivida, nem deixou eu comentar no vídeo que eu tava assistindo, né, mas depois eu volto lá e assisto novamente. Vou deixar ela aqui, porque eu quero ouvir aqui tanto que ela falou, vai que ela falou alguma coisa de mim, né, eu preciso ver. Ó, tanto de copo ali. Olha a embalagem que eu fiz, eu não tenho caixinhas daquela chiquetosa. Gente, olha o tanto de borboleta dentro desse pacote, gente. Eu acho que ficou meio fora, né, as borboletinhas aqui, né, mas tudo bem. Ficou meio torto, mas tudo bem. Fiz daí ontem a colagem das borboletas, fiz um suplá, gravei a aula, gravei a aula da redinha da tampa do vaso do modelo sissa, e finalizei as outras duas peças que eu precisava finalizar, que é o joguinho de três peças do modelo sissa. Então, gente, ignore a bagunça, tá? Olhem só as coisas bonitas. Então, essa daqui foi a produção de ontem. Os bicos de acabamento do jogo de banheiro sissa, e a redinha da tampa do vaso, né, a tampa do vaso, o vigilante da tampa do vaso, no caso, e um suplá e a colagem das borboletas. Já arrumei a cama, vou ter que parar agora pra fazer o almoço, porque meu esposo foi na... no Detrão, tirar o documento do carro pra apagar, gente do céu, nossa. Aí, aqui tá o meu cofre, olha que coisa mais linda, e aqui tá as sobrinhas. E olha isso daqui, gente, vocês não vão acreditar, eu tô enlouquecida. Esse barbante aqui, gente, teve uma vez que tava 76 reais, ó, barbante textil, esse barbante é a mesma linha do barbante bandeirante, maravilhoso. E olha aqui, 31,50, eu nem acreditei, 2kg de barbante por 31,50, gente, eu fiquei enlouquecida. Eu não tinha dinheiro, mas eu tinha um pouquinho no crédito e um pouquinho de dinheiro. Na verdade, eu tinha conta pra pagar, mas daí eu comprei 2 pra não perder, né, vai que eles aumentam o preço, né, porque tudo que é bom dura pouco. E daí, fui escolher esse vermelhão maravilhoso, eu quero mais, gente, eu quero mais, pelo amor de Deus. Ah, falando aí, quem quiser me presentear aí com 31,50 pra me comprar barbante, eu não vou ficar triste, não, gente, eu vou amar o presente de vocês. Ah, Jesus, brincadeira, meninas, não tá fácil pra ninguém, então a gente tem que trabalhar. Eu já finalizei esse traque, já postei a venda, né, no grupo da cidade, sei que logo ele sai, e eu vou tá tirando, eu vou gravar o vídeo dele ainda, tá, gente, pro canal de vlog. Vou tá tirando uma parte pra comprar barbante e outra parte pra pagar a conta e, sei lá, fazer alguma coisa. E postei o outro tapetinho. Ó, aqui, hoje, eu vou escolher um desse daqui pra fazer, um joguinho desse aqui pra fazer, pra fazer mais um Juliana, pra participar do desafio da Bia, da Gi, no caso. Eita, meu Deus, isso aqui tá gastando energia à toa. Aí, vou, é, escolher um desses pra fazer o vídeo, um tapete pra participar do meu desafio, que eu participo, né, só não voto no caso. Aí, vou começar essa encomenda aqui, que já tem os vídeos gravados, né, essa daqui, que é a do meu esposo, né, ele quer uma capa pro banco da pá carregadeira, já pediu ao jeito que ele quer. E ele gravou o vídeo pra mim, pra mim poder postar aqui, pra vocês verem como que ele quer. Eu vou ter que levar a minha fita, não posso esquecer, pra casa da cliente, pra medir a mesa dela, se não, não tira a medida do caminho de mesa que ela quer. só que o caminho de mesa dela vai demorar, porque ela quer nas cores do suplá, e eu vou ter que comprar o verde militar. E eu não, eu não sei se tem, eu vou lá ver se tem verde militar desse daqui, que daí eu compro, já aqui na cidade, já começa a encomenda dela logo. E, olha que lindo, novamente, gente. Ó, mais tarde eu vou mostrar aqui, né, vou vir, arrumar essa roupa, dobrar essa roupa, vou estender roupa, olha o solzão, que maravilhoso. Só que agora, gente, vou arrumar o almoço. Só que a gente tomou no sol, olha que tomou no sol, gente, que lindo, esses dois bichinhos. E meu bem, já chegou. Os dois é bem amiguinhos, gente, então, eu vou ao almoço deles, pra eles irem pro serviço, né, porque eu também tenho bastante coisa pra fazer. Fui! Pessoal, cheguei, já tomei meu café, já tô pronta pra batalha, olha só. Vou colocar vocês aqui num cantinho, pra vocês verem eu dobrando a roupa ali, organizando, né, tudo certinho, guardar os meus tapetes de crochê, porque hoje já é quarta-feira, só que eu não vou colocar nenhum na minha cozinha agora, nem aqui, ó, só tô com esse daqui, porque vou, né, ter que dar uma limpada na casa, assim, limpada que eu digo o seguinte, dá aquela geral, né, tirar o pozinho das coisas, aqui já tá cheio de poeira, a cozinha dos móveis já tá todo empoeirado, então amanhã, eu vou fazer essa faxinona, porque é quinta-feira, assim, faxinona que eu digo assim, tirar as coisas de cima dos balcões, e passar o pano pra tirar o pó. Não vou fazer hoje, porque hoje eu preciso dar início a uma caixa acoplada, né, vou ter que fazer, acho que, não sei se eu dou conta de fazer diretamente a aula, mas eu vou ter que fazer uma caixa acoplada pra compor o jogo de banheiro Sissa. Postei, e já vendi, porém, a cliente quer a caixa acoplada do joguinho, nas mesmas cores, graças a Deus, eu tenho as cores pra fazer, e tenho as flores ali, prontinha, que é só gravar a aula pra vocês. Ó, vou arrumar isso aqui, deixa eu ver se eu posso mostrar o banheiro pra vocês, ah, posso, ó, eu falei assim, vai que tá com a tampa do vaso aberta, né, e tá feio, meu joguinho de banheiro, Sirlene, meu parzinho, gente, tem vídeo aula no canal dessa lindeza, com esse bico maravilhoso, e, ontem eu lavei o banheiro pra poder tirar foto do jogo de banheiro, né, e hoje eu vou ter que lavar de novo, porque ontem eu não fiz o vídeo. Aí, gente, eu vou aqui, é, organizar as coisas, arrumar tudo, agora vocês podem ver meu cofre, olha que lindo, meninas, eu vejo a hora de ver o vídeo da dona Beatriz, ainda, ó, agora é dez e pouco, e o vídeo dela ainda não saiu, eu tenho que ir precisando ver o vídeo dela, pra ver o que ela vai falar pra gente fazer, pra mim começar a fazer, porque eu tô ansiosa pra fazer, pelo menos começar, né, ó, tem meia até ali, ó, onde tem meia, mas, tudo isso se resolve em questão de minutos, então, ó, pessoal do canal, olha a bagunça que está aqui no meu ateliê quarto, olha aqui o meu nenê miminho, olha aqui o meu nenenzinho miminho, olha a peguiça, gente, olha a peguiça, olha o tamanho que já tá o meu bichinho, olha o tamanho, então, pessoal, eu vou limpar o banheiro, pra mostrar o meu jogo de banheiro sissa, no banheiro, só não vai ter como mostrar a minha caixa acoplada, eu acabei de gravar a aula dela, deixa eu ver, agora é 3h26, gravei a aulinha todinha, vou ajeitar ela aqui, né, e eu não sei como que eu vou fazer pra pôr ela como se fosse numa caixa acoplada, porque eu não tenho caixa acoplada, mas eu vou me virar aqui, vou organizar essa bagunça, olha como que eu fiz pra segurar o meu suporte, que se eu não tiver um peso, ele pende pra frente, mas enfim, tá dando pra mim gravar a minha aula, vou organizar as coisinhas aqui, e já eu venho mostrando pra vocês como que ficou. Oi, pessoal, vamos bater um papinho aqui, porque eu preciso contar tudo pra vocês aqui, que eu preciso contar tudo pra vocês, gente, olha só essa visão, gente, agora vocês podem ver o meu cofre, ontem, gente, eu gravei vídeo, eu fiz toda a minha produção ali, toda a gravação, eu fazendo as minhas videoaulas, olha, gente, como é que o meu cabelo já cresceu, olha que lindinho que tá, ó, ó, chique! aí, quando eu fui editar, gente, eu filmei todo o meu cofre, ai, deixa eu ficar apresentável aqui, eu filmei todo o meu cofre, e o que que eu fiz? tentei fazer edição, como eu já expliquei pra vocês, porém, não deu pra fazer edição, por que que não deu pra fazer edição? Porque eu não fico parada, né, fico mexendo aí, conforme eu ia colocando a edição, a negócio ficava tampando o rosto, então, não deu pra fazer edição, acabei desistindo, excluí tudo, tinha uns pedacinhos de vídeo, uns takes de vídeo, que eu poderia ter aproveitado pra pôr hoje pra vocês, porém, eu apaguei tudo, porque eu fiquei muito estressada, muito chateada de não ter conseguido, né, de ter perdido ali, a, ops, 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 ter perdido o meu, o meu trabalho do dia, mas tudo bem, que hoje vai ser um vídeo maravilhoso, e tenho certeza que vocês vão amar, hoje foi a abertura do cofre das sobrinhas, e gente, para tudo, vocês já viram o vídeo da Bia, ela liberou a gente fazer o que a gente quiser, mas, ainda estou muito nervosa, por quê? O que que eu vou fazer agora, logo de início? Eu não sei se eu faço base, eu não sei se eu faço tapete, se eu faço jogo de banheiro, se eu faço tapete a bolso, por que você fez isso com nós, Bia? Eu tava esperando, é, que ela mandasse nós fazer tal coisa, isso ou aquilo, mas, enfim, ela mandou a gente se virar, se virar, mas, gente, você viu que menina guardou 10 quilos e pouco, gente, não sei, eu guardei só 8 quilos, será que vai dar para fazer tudo que veio pela minha cabeça, enquanto eu ouvi o vídeo da Bia? eu assisti o vídeo da Bia, da Ju, da Cláudia, da Cristiane, eu não lembro se eu assisti, assisti da Cristiane, e falta da Érica, falta das outras meninas para assistir ainda, porque daí eu fui fazer a aula da caixa acoplada, gente do céu, deixa eu contar para vocês, recebi encomenda dessa lindeza aqui, que é o tapete Cissa, que tem vídeo aula no canal do tapetinho, tem vídeo aula da tampa do vaso, e o pé do vaso não é que o encaixa, é outro tapete, gente, e a cliente falou assim, ah, você só tem aquelas 3 peças? eu falei assim, só, mas eu posso estar fazendo, se você quiser fazer outras peças, e ela pediu caixa acoplada, e olha aqui gente, eu já fiz a caixa acoplada, e até a aula, eu já gravei hoje, fiz até a aula desse square aqui, para a caixa acoplada, falta só fazer o arremate certinho, cadê o squarezinho? olha aqui gente, olha que chique, e ficou super prático gente, então gravei a aula do square, para fazer caixa acoplada, editei o vídeo, enviei para o canal de passo a passo, enviei para o canal de canhoto também, que eu não estou deixando mais, sem fazer as edições, e agora né, vou finalizar aqui, a minha rotina do dia com vocês, e depois vou finalizar, o meu vídeo de passo a passo, da caixa acoplada, e vou estar fazendo também, a aula do porta papel higiênico, porque eu postei, o jogo de banheiro sissa, e a cliente, que me comprou o jogo de banheiro sissa, e pediu a caixa acoplada, me fez mais uma venda, de 120 reais, de três peças, nas cores vermelho, com preto, para uma amiga dela, só que a cliente não quer com flor, quer ele simples, sem florzinha, então, eu tenho mais uma encomenda, para fazer do modelo sissa, porém com base simples, e eu já decidi, qual vai ser a base, que eu vou utilizar, vai ser a base, dos tapetes preguiçosos, que a Gi, trouxe aí, várias peças com ela, e vai se chamar, tapeticista preguiçoso, né gente, porque vai ser só tapeticista, com, sem flor, no caso, esse daqui eu fiz, com a flor delicada, você viu que linda, que é essa flor, ela é muito bonita, e muito prática, de ser confeccionada, gente, super recomendo, para a aplicação, então gente, ela é maravilhosa, dá para fazer com seis pétalas, que fica ainda mais delicada, e quero falar para vocês, né, fui fazer a entrega, do jogo de suplá, e a cliente, se apaixonou, com o resultado, pessoalmente, gente, porque, é, ele, olhando pela foto, não estava aparecendo, a beleza toda dele, as borboletas, ficou incrível, mas a cor verde militar, não estava, batendo na tonalidade, aí ela quer, um caminho de mesa, para compor, o jogo dela, só que daí, ela vai me mandar mensagem, deixa eu ajeitar, minha cadeira aqui, ela vai me mandar mensagem, porque não está pegando, eu fazendo crochê, né, vocês gostam, de ver fazendo, né, ela vai me mandar mensagem, quando ela estiver, na casa dela, para me fazer, tirar as medidas, da mesa, porque ela quer usar, o centro de mesa, com os suplás, então, eu vou ter que fazer, um centro de mesa, estreito, com o biquinho, do suplá, e as aplicações, de borboleta, imagina a lindeza, que não vai ficar, pelo que a cliente, falou, a mesa dela, é de seis cadeiras, só que é um formato, diferente, é ovalado, ela falou, então, ela quer, aquela medida, da mesa, não para ficar, do comprimento, da mesa, mas ela quer, é, compor o jogo dela, dizer ela, que ela foi, num jantar, e viu, né, os suplás, na mesa, e se apaixonou, e decidiu, que queria ter também, e eu, claro, né, fiquei muito honrada, de fazer, né, o joguinho de suplá dela, então, pessoal, a minha quarta-feira, está sendo, extremamente produtiva, a minha terça-feira, também foi, magnífica, maravilhosa, porque eu gravei, a aula do suplá, eu gravei, a aula, do, da redinha, da tampa do vaso, do tapeticista, disponibilizei, ontem mesmo, porque eu precisava, pro canal, né, aí gravei a aula do suplá, já está editada, programada, certinho pra cair, é, eu vou estar mudando, a data dela, porque eu vou, é, soltar em seguida, as videoaulas dos tapeticistas, do jogo de banheiro, cissa, completo, então, semana que vem, vai cair a aula do square, para a caixa acoplada, na próxima semana, vai cair a videoaula, do, da caixa acoplada, e na outra, semana, vai cair, a videoaula, do, porta papel, higiênico, cissa, então, vai ser um jogo, completíssimo, pra vocês, tá gente, pra vocês, arrasarem, na produção, e eu estou aqui, né, fazendo o meu parzinho, de juliana, que eu escolhi, essa cor, pra tá, fazendo ali, mais um parzinho, de juliana, então, agora, o que que eu vou fazer, eu vou ler os comentários, de vocês, pra gente, se despedir aqui, no, da nossa quarta-feira, e eu mostrar pra vocês, a minha produção, deixa eu levantar aqui, um pouquinho, que agora a gente vai só conversar, pra gente, pra mim, mostrar a minha produção, completa, de dois dias de trabalho, que foi encantadora, ah, eu falei das aulas, tudo, gravei duas aulas ontem, editei, enviei pro canal, de passar passo, ateliê, Ananda Sanche, editei, converti pra canhoto, publiquei também, gravei o vlog do Sublap, que eu precisava entregar hoje, hoje, eu já mostrei ele pra vocês, no início do vídeo, e, aí, hoje, eu já fiz a aula, e a caixa acoplada, né, porque, tipo assim, a aula, gente, dá um pouco de trabalho, demora um pouco mais, você precisa parar, gravar, editar ali, e gravei a aula desse daqui, né, então, já fiz bastante coisa, hoje, eu sou mega satisfeita, e eu tô balançando vocês pra caramba, deixa eu ver, Oi, Amora, então, vamos ler os comentários de vocês, agradecer o carinho de cada um de vocês, muito obrigada, sejam bem-vindos ao crochê da Nanda, não, crochê da Nanda, não, é o Nanda Rotina e Crochê, então, vamos lá, a Gongalina Moura comentou, Oi, Nanda, tudo bem com você? Tudo bem, amiga, seja bem-vinda, a Alcineia Barcelos Franca, bateu palminhas, você está de parabéns, adorei o preço, ops, vou seguir sua dica, sempre tive dificuldade de dar o preço, já estou te seguindo, muito obrigada, fico feliz que tenha te ajudado, é no vídeo de 5 dicas, gente, que ela comentou, tentar bater menos aqui na mesa, senão vou balançar vocês toda hora, muito obrigado pelo carinho, amiga, ajuste criaciones comentou, mas está danado esse gatinho, você viu que é arteiro? Ele é muito arteiro, gente, muito mesmo, a Caronico Rodrigues, amo pescar também, e é o monte também, deve ser ir no monte, né, gente, é lindo lá, paz que passa para nós, verdade, muito lindo, ela deve estar falando do monte, que ela vai, que ela achou muito bonito, né, que dá paz, e ali na mata, gente, uma tranquilidade, um sossego maravilhoso, a Bele, ai amiga, você é demais, fica quieta, vocês vão espantar os peixes, espantou mesmo, pegou só dois? Não, eu falei para vocês não fazer barulho, mas vocês não me escutaram, espantou os peixes de tudo, ficaram só conversando, a próxima vez não leva vocês, vão ficar em casa, você é corajosa, foi de chinelo, então, quase apanhei, né, de vocês inscritos, do bem, bem ficou zangado, disse que não vou mais, enquanto eu não comprar uma bota, mas deixa ele, a hora que ele receber, que ele falar assim, toma aqui, Benzinho, vai pagar as contas, eu não vou pagar a conta não, vou lá e vou comprar uma bota, rosa, ah não, rosa chamou muita atenção, né, a bota, ah, rosa é tão bonitinho, né, vai combinar comigo, mas brincadeira, gente, eu vou comprar uma bota, uma botina de pesca mesmo, assim, de sair assim, desses lugares, porque realmente é muito perigoso, meninas, mas eu queria ir pescar, e meu tênis que eu usava pra ir pescar, tá todo pocado, não dava, e eu tinha que ir pescar, né, gente, já pensou? trouxe dois peixes pra casa, porque vocês ficaram conversando lá na beira do rio, falei, fiquem quietinha, mas não, conversa mais, que vamos dar cobras, espantou os peixes tudo, meu marido só pegou mais, porque ele ficou sozinho, aí eu fui andar com vocês pra lá pelo mato, e vocês me atrapalhou, mas deixa eu sei, da próxima vez você vai ficar em casa, é brincadeira, gente, ai Deus, a Ivone Bisoni, ou Bisoni, comentou, é uma gracinha teu gato, obrigada amiga, a Elisângela comentou, corações, agulha nordestina, que a Elisângela colocou, bom dia, a Elisângela colocou, risos e um coração no vídeo do gato, a Jusimeire Garcia Tavares Santos, comentou, bom dia, não, daqui é flor linda, beijos, obrigado, eu sou apaixonada por essa primavera, e eu ainda quero ter a vermelha, a cor de rosa, a branca, a rosa clara, ai eu quero ter todas elas, ai eu acho elas lindas, gente, a Juliana Bezerra comentou, lindo no vídeo do gato, ele tá dormindo, que nem um neném, a Simone comentou, bom dia, passando roupa, e ficando louca pelas orquídeas, você viu tanto menina, ai se eu pudesse arrancar aquela árvore, trazer embora e plantar ela aqui, com aquele monte de orquídeas, ai meu Deus, que delícia, a Aurenice Soares, comentou, que lindo seu gato, obrigada amiga, a Renatinha comentou, boa noite Nanda, tudo bem, passando só para deixar o meu coraçãozinho, meu joinha, obrigado por me fazer companhia, enquanto estou crochetando, eu que lhe agradeço amiga, porque sem o comentário de vocês, eu não tenho como fazer o meu conteúdo também, e obrigado pelo carinho amiga, meu amor, comentou top, no vídeo do suplá, esse suplá ficou encantador, eu apaixonei por fazer ele, principalmente as barbonetas, a Roseli Custódio colocou, boa noite, a Leiva Darius apareceu, colocou, boa noite Nanda, que gracinha, a Dejane Oliveira, comentou nos shorts do gato, a Regina Celes, tenho medo de mato, e rio por causa das cobras, mas a gente nem viu nenhuma lá menina, as vezes você vai no rio, e não vê nenhuma, então não pode deixar de ir, a Regina Celes comentou, boa tarde Nanda, amo seu vídeo, sua simplicidade, e seu jeito de trazer as coisas, para nós, você está me ajudando muito, tenho dificuldade de fazer rotina, e você me inspira muito, que legal amiga, obrigado, fico feliz, e muito agradecida, por estar ajudando vocês, que Deus continue te abençoando, amém, com saúde, prosperidade, e muitas felicidades, beijos do Rio de Janeiro, Sepetiba, obrigada amiga, muito obrigado, gente, falar a verdade, eu fico muito contente em saber, em ver, ler comentários como esse, porque, é claro que a gente faz o conteúdo, em benefício próprio, com toda certeza, porque quem vai ganhar sou eu, né, sejamos justos, né, mas se eu não ter vocês, aí, gostando do meu conteúdo, meu conteúdo não vai, ir para frente, o YouTube não vai reconhecer, que eu estou trazendo bons conteúdos, para vocês, e, consequentemente, vou cair, as visualizações, inscritos não sobem, horas não sobem, e também não ganham, né, mas, é, muito gratificante, em ler, esses comentários, por quê? Porque a gente sabe, que o trabalho da gente, a dedicação da gente, está chegando, e ajudando outras pessoas, que às vezes, precisa de uma palavra de incentivo, ai, está se achando, não, não é isso, é simplesmente, gratificante, saber, que alguém, está se inspirando, no trabalho da gente, porque às vezes, a gente pensa assim, ai, será que eu estou fazendo certo, será que eu estou agradando, ai, hoje eu não vou fazer vídeo, porque o vídeo de hoje, eu não gostei, ai, hoje eu não fui produtiva, então, essa é a realidade, de cada uma, e infelizmente, um dia sim, ou um dia não, não vamos ser 100% produtiva, não vamos dar o melhor de nós, muitas das vezes, às vezes, vai faltar ainda, muita coisa, para a gente ser, 100% correto, e às vezes, não alcançamos, essa, esse 100%, né? Ah, quero indicar para vocês, depois eu vou fazer a indicação da membra, mas quero falar para vocês, que a Cissa, Larda Cissa, está fazendo rotina também, gente, ela apresentou o primeiro vídeo, ontem, e eu já assisti, já deixei meus comentários, e quero que vocês, vai lá ver, né? A rotina dela, ela é uma mulher muito guerreira, cuida de casa, cuida do crochê, e cuida do irmão dela, que necessita dela, então, gente, vale a pena você dar uma força, para a Cissa, né? Com o canal dela, com a rotina dela, que espero que vocês gostem, assim como eu. A Maria Luisa, boa tarde, amiga, eu estou vendo o seu vídeo, hoje, cadê os óculos? Então, tá aqui, eu achei os óculos, por que que eu estou usando óculos? Porque ontem, eu li esse comentário, no vídeo que eu ia apresentar ontem, porém, deu aquele problema, eu não apresentei, então, hoje eu já vim preparada, para ninguém chamar a minha atenção, ó, óculos aqui, eu estou olhando no gato, gente, ele está dormindo tão lindinho, a Edlane comentou, amei as borboletas, estou aqui, te assistindo e crochetando, obrigado, o que que você está fazendo de lindo aí? Você nunca conta, né? A Valdeci Peixoto, você é muito linda, seus filhos também, com certeza, são lindos também, você é muito bacana, Deus te abençoe, e família, obrigada pelo carinho, e meus bebês são lindos, ai mamãe, fica toda boba, mas obrigada, amiga, pelo carinho, muito obrigado, mesmo de coração, a Drizanin comentou, lindo suplá, a Ednalva Bispo, dois sãos, comentou, boa tarde minha linda, já estou por aqui, fazendo crochê, e te assistindo, que Deus te abençoe, grandemente sua vida, muito obrigado, pelo carinho, amiga, amém, que Deus abençoe, a sua vida, e sua família, também, a Delma Jane, comentou, lindos, o suplá, e as borboletinhas, muito delicada, verdade, amiga, Vani Artes, pintura, e crochê, comentou, aqui na colônia, tem até cobra, pico de jaca, essas é perigosa, ah, tipo assim, tem várias perigosas, mas essa, é a que eu mais temo, e uns 15 anos atrás, fui picada, misericórdia mulher, por causa de uma jararaca, por uma jararaca, e graças a Deus, não perdi o pé, graças a Deus mesmo, graças a Deus, por isso, é complicado, né, esse bicho, é um bicho, terrível, a Vani Artes, comentou também, esse suplá está lindo, obrigada, a Delane, Shiroff, comentou, contando os minutos, para ver o cofre de vocês, amanhã, então, amiga, se eu tivesse soltado o vídeo, ontem, né, eu teria lido seu comentário, hoje, falado que hoje, a gente abriu o cofre, mas deu tudo errado, né, mas hoje o cofre já está liberado, inclusive, o meu vídeo, gente, eu não sei o que houve, saiu meia noite, será que eu estava ansiosa, para a abertura do cofre? Quem foi que assistiu o vídeo do cofre, meia noite, levanta a mão, não, foi eu que eu estava dormindo, A Delane comentou também, Oi Nanda, tudo bem com você? Estava com saudade de ver a tua rotina, adoro muito, beijos e abraços, boa semana para você, que Deus te abençoe sempre, obrigada amiga, amém, que Deus abençoe também. A Lohane comentou, que paz essa mata, eu tanto de orquídea, você viriu, ai que linda, será que eu posso lá, arrancar tudo e trazer embora? Pode não, né, não vou fazer isso, a Neide, Oi minha linda, Deus abençoe sua família, ops, pera, 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 ai que moleque não volte, Deus abençoe você e sua família, do meu primeiro filho, eu comia sabonete, meu esposo, ai meu, tá limpinho agora, né, comia sabonete, meu esposo passava sabonete em mim, e tirava do banheiro, eita, mas pelo menos você não ficou com vontade, né, comeu, né, a Lohane, o gato sabe o nome, já sabe o nome dele, que que que, você falou o gato, e ele olhou, ele atende já, gato, só que agora ele tá dormindo, e também vocês não vão ver, né, a Ivane comentou, bom dia Nanda, que lindo esse trabalho, eu amei o vídeo, muito obrigada amiga, a M, MR Fabiola comentou, ô Nanda, da minha primeira filha, eu passei os nove meses, comendo manga verde, com sal direto do pé, e subia com um saquinho de sal, e uma faca lá, na laje da casa da minha avó, e ficava lá, tirando manga, e comendo, hum, eu vou comer a hora que as minhas, tiver ali boa pra colher, nossa, chegou d'água na boca, daqui a pouco, eu tô babando aqui, é, deixa eu ver, minha avó morava em uma ladeira, e sempre que eu subia, parava na casa da vizinha, que estava em obra, pra comer tijó, misericórdia menina, que desejo mais louco, eu achei que o meu avó era bizarro, mas o seu, é, mas eu queria comer uma cobra frita, né, tijolo, é mais, mais normal, né, eu acho, quentinho do sol, pois a vizinha, depois a vizinha oferecia água gelada, que, 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 parecia a melhor comida do mundo, gente, eu imagino, eu imagino, é uma coisa de louco, né, essa é a explicação, esse negócio de desejos, bom dia, não dá trabalho, os lindos suplá ficaram uma graça, obrigada amiga, a Juliana Bezerra comentou, gatoso mais lindo, no videozinho dele, a Cleonice Moraes Silva, Oi Nanda, tudo bem, você é das minhas, amo pesca, se pudesse iria direto, não posso, você é muito carismática, obrigada amiga, Deus te abençoe, e proteja sempre com muita saúde, então, se eu pudesse, eu ia também, inclusive, meu esposo foi lá dentro do mato, eu queria ter ido junto, mas não dava, né, porque eu tinha, né, tem as produções pra tá fazendo, e o Maxwell, que é o meu filho mais velho, tá de férias, e foi com o pai dele, ele tá trabalhando também, né, ele também quer fazer umas horinhas lá, né, garoto tá crescendo, tá com 15 aninhos, então já vem aquela vontade de fazer alguma coisa, ter o seu dinheirinho, né, a Jússi Criações comentou, bom dia, ela comentou, corações e risco na brincadeira do gato, a Gongalina comentou, oi, boa noite, tudo bem com você, oi, olá, tudo bom amiga, obrigado pelo carinho, a Marielle Crochê comentou, bom dia, a Joana Neta, você mima tanto gatinho, eu, uau, você sempre deixa de lado, tadinho, ai gente, mas o gatinho é mais fofinho, brincadeira amiga, eu amo ela também, eu cuido muito bem dela, ela tava presa porque ela tava nocil, e o portão tem uns buracos muito grandes, e ali tem uns cachorros pequenos, e eu fiquei com medo dos cachorros entrar e pegar a cria nela, e eu não quero que ela pegue a cria, além de ela correr o risco de pegar a doença, se os cachorros vêm no gesso da rua, mas é, eu vou deixar a minha princesinha lá, pra qualquer um chegar, não, ó, eu falei dela, já veio, eu cuido muito bem dela, trato muito bem dela, brigo com ela quando ela faz arte, sim, eu não gosto que ela entre dentro de casa, afinal de contas, ela é cachorro, e eu não crio ela dentro de casa, sem contar que eu acho que o cachorro tem um cheiro muito forte, tá, mas isso é opinião minha, respeito, e inclusive tem uma moça amiga minha, que tem uns sete ou oito cachorros na casa dela lá, e toda vez que eu chego lá, gente, eu sou muito bem recebida por aquele monte de coisinha fofa, peluda, mas eu não tenho paciência pra estar cuidando, porque precisa dar banho, precisa cuidar, podar, enfim, eu me contento com o gato mesmo, até porque ajuda a espantar os ratos, né, ele não, não peguei ele pra ser um caçador de rato, mas ele ajuda a espantar muito, enquanto ela quer amor, ela mata tudo que vem pela frente, tudo que se mexe ela quer matar, mas, obrigado pelo seu comentário amiga, mas não é verdade, esse seu comentário infelizmente não é verdade, é o mesmo carinho, o mesmo cuidado, a Kelly Crochê comentou, eles amam brincar com sacolas e fio, lindo demais, a Vera Lúcia, Vera Lúcia Assunção de Freitas, bom dia, aqui, já aqui, fazendo crochê ligadinha no seu vídeo, obrigada, que o seu dia seja, tenha sido muito produtivo, a pontinho, a lindo suplá de borboletas, obrigada amiga, a Leonice Rodrigues comentou, bom dia, continuo vendo seus vídeos, continuo e curtindo, só não estava comentando, porque vejo no horário que estou trabalhando, obrigada, alucineide, seja muito bem-vinda, né, gratidão pelo seu comentário, pelo tempinho que você tirou, para deixar o seu comentário aqui, ó, um beijão, um beijão meu, um coraçãozinho para você, e gratidão por você estar assistindo, e deixando o seu curtido aqui, e hoje, né, gratidão pelo seu comentário, a Dejane Oliveira comentou, boa noite Nanda, ficaram lindas borboletas, ficaram né, ai que lindas mesmo, a Gisela, Oi Nanda, ainda bem que você viu o meu comentário, e colocou o protetor solar, toda gente devia pôr, protege a nossa pele ao longo do dia, verdade, então, eu tinha visto o seu comentário, e quando eu fui fazer a leitura dos comentários, ele não apareceu, aí quando eu fui responder, eu vi que não tinha respondido o seu comentário, eu falei assim, não vou responder, porque eu quero comentar sobre isso, por quê? Porque foi muito bom, notem gente, parece que está até um pouco mais hidratada a pele, porque o protetor solar, parece que ele é mais, tem mais proteção, sei lá, hidrata melhor, e realmente melhorou bastante a minha boca, não está, o que está doendo agora é dentro do nariz, assim ó, que racha, porque o clima está muito seco, a umidade está lá embaixo, tem hora assim, que até o olho ar, só que daí eu coloco o colírio, né, e a pele eu estou passando protetor solar, porque para aguentar essa brancura aqui, é só com protetor solar mesmo, né, obrigado pela dica amiga, inclusive indico a vocês, passem protetor solar, no lugar que for ressecado, que tiver com o clima muito seco, sem chuva, sem umidade, passa, porque é muito bom, a crochê da Josie Fortes comentou, boa noite, Adriana Artes, crochê comentou, boa noite, que lindezas, te adoro, muitas lindezas por aí, obrigado, vai sair, né, vai sair muita lindeza, gente, estou apaixonada por tudo, a Leide Mara Costa comentou, lindo, o suplá de borbolinha, tá, a Ivone comentou, oi Nanda, oi amiga, obrigado, então pessoal, esses foram os comentários, né, que eu iria ler alguns ontem, e muito obrigado pelo carinho de todos vocês, gente, gratidão, vocês viram, tem pessoas que estão no trabalho, quando cai o vídeo, o vídeo de segunda-feira deu problema, que foi cair lá por meia-noite, a minha internet estava péssima, na terça-feira fui lá, reclamei, falei que não estava bom, que a internet estava péssima, olha, hoje a hora que eu coloquei para enviar o vídeo, foi rapidinho, ai, balancei vocês, é, então foi muito bom ter ido lá conversar com eles, eles fizeram os ajustes, que fizeram algumas modificações nas configurações, e se não melhorasse, era para mim reclamar, para eles virem fazer verificação, os aparelhos, mas graças a Deus voltou a funcionar 100%, e os vídeos estão indo bem rapidinho, tá, então gente, o vídeo de hoje, né, é esse, vou mostrar para vocês a minha produção, é claro que o meu suplá já foi entregue, eu fui lá entregar, a gente amou, ficou encantada com o resultado do trabalho, pessoalmente, né, porque, é, vendo ele pela foto, vocês, vocês que já conhecem a cor verde militar, sabem que é muito linda, só que na foto, no meu celular não apareceu, então gente, eu vou tirar o telefone do suporte, vou virar a câmera aqui, para mostrar o resultado final de tudo que eu fiz, nesses dois dias de produção, e, beijinho para vocês, um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima produção, e, que a vida de vocês seja muito abençoada, gratidão, peraí, deixa eu falar para vocês como é que está os inscritos, vocês querem me acompanhar, não querem? Ué, que coisa louca que eu fiz aqui, apertei no lugar errado, gente, eu estou cansada já, e já estou com quase, 7,900, falta apenas 30, para os 7,900, estou com 7,870 inscritos, muito obrigada a cada um de vocês, que tem tirado um tempinho para me assistir, para comentar, e para compartilhar, que eu sei que algumas pessoas compartilham com seus amigos, então, beijinhos, e eu vou mostrar a minha produção de hoje, e ontem da terça-feira. Bom pessoal, vim aqui fazer a conclusão do nosso vídeo, da nossa produção de dois dias de trabalho, que foi a confecção de mais um suplá, e a aplicação de todas as borboletas, que tinha que ser feito no suplá, então, foi um total de 7 peças de suplá, ontem eu fiz uma, fiz a aplicação das borboletas, e gravei a aula dele para vocês. Concluí também o bico de acabamento, dessas duas peças, gravei a videoaula da tampa do vaso, que tem a redinha, e hoje eu fiz a videoaula dessa peça aqui, que é a capa da caixa acoplada, aqui está faltando fazer o arremate dessa peça, espero que fique certinho, aqui eu coloquei dois cones, para poder mostrar para vocês. Fiz a aula também do square, de caixa acoplada, precisa? Olha como é que ficou, que gracinha, só não errou o espacinho, e olha que lindo que ficou o resultado desse trabalho, aqui está as cores que eu utilizei, rosa, bege, vermelho e cru, e aqui está o trabalho que eu estou fazendo. Eu não sei se eu já comentei com vocês, mas eu postei esse jogo de banheiro à venda, de três peças, a cliente encomendou a caixa acoplada, e fez uma venda de um jogo de três peças, na cor vermelho com preto, que estarei confeccionando, com a base preguiçosa do canal da Crocheda de Oficial. Então pessoal, o vídeo de hoje é esse, e olha só como que está o preguiça, deitado em cima do meu shorts, olha que preguiça, ou preguiça, ele não está dando nem moral. Então pessoal, olha só, meu suporte, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma organizadinha aqui, vou encerrar o vídeo, vou organizar a minha casa, lavar a louça, limpar a cozinha, porque já são quatro horas da tarde, e eu preciso fazer um pouquinho de serviço lá. Então, vou finalizar o nosso vlog hoje um pouco mais cedo, porque eu ainda tenho bastante coisas para fazer de casa. Falei todas as coisas importantes para vocês, acho que falei, qualquer dúvida vocês podem deixar aí nos comentários, que eu venho trazendo para vocês. Agora, o que eu vou fazer? Vou encerrar esse vlog, vou encerrar aqui a videoaula da Caixa Acoplada, vou editar o vídeo, vou subir para o canal de passo a passo, deixar disponível para membros. E se vocês quiserem ser membro do canal, é só ir lá e se tornar membro a partir de acho que R$1,99. Peraí gente, que eu quero fazer a indicação de uma das membras do canal de passo a passo, que resumir a todos os canais aqui, porque eu sempre esqueço de fazer as indicações. Gente, enquanto isso, vocês vão ficar vendo essas lindez aqui, porque eu estou abrindo o canal de passo a passo, para ver ali as assinaturas que tem. Se vocês quiserem colaborar, se é um colaborador aí, eu vou ficar muito feliz de ter a companhia de vocês no canal de passo a passo, vocês sendo as minhas membras. Eu tinha indicado, acho que no vídeo passado, a Cissa, e eu tinha pulado a Val. Então, eu vou fazer a indicação da Dicas da Val Crochê, e eu já tenho mais três, três membros para estar fazendo a indicação nos próximos vídeos, eu não posso esquecer. Então, gente, vou deixar na descrição do vídeo o link da Dicas da Val Crochê, para vocês verem lá, o trabalho dela, o vlog dela, o crochê dela, a produção que ela tem feito. Então, deixe no comentário lá, que vocês foram aqui pelo crochê da Nanda, ou pelo ateliê Nanda Sanches, enfim, fala que vocês foram por mim, que eu vou ficar muito feliz de ver o comentário de vocês lá no vídeo, tá bom? Então, agora sim, beijinhos e até o próximo vídeo. Fui! Eu só tinha encerrado o vídeo, mas eu queria mostrar essa lindeza aqui no banheiro para vocês. Eu vou passar aqui para dentro, para conseguir filmar melhor. Meu banheiro é bem pequeno, tá, gente? Bem difícil de estar gravando. Mas olha, gente, que delicadeza que ficou esse trabalho aqui, gente. Olha que lindo. Olha o resultado. Eu vou puxar esse tapete aqui, aqui no pé da pia, para mostrar aqui no pé da pia para vocês. Espera aí que eu vou arrumar. Olha só. Não vou conseguir filmar tudo bem bonitinho, porque é muito pequeno meu banheiro, mas já tá bom, já dá para ver, né? A lindeza que ficou. Deixa eu colocar ele aqui perto, que daí eu consigo filmar de assim, e dá para vocês verem bem certinho. Então, gente, esse foi o resultado aqui do jogo de banheiro, né? Cissa. Estou confeccionando, né? A caixa acoplada. Confeccionei a caixa acoplada, porém, como vocês podem ver, não tem. E vou estar confeccionando o porta-papel higiênico, tá? E quando eu finalizar, eu venho mostrando para vocês. Mas olha esse resultado, gente. Que incrível. Então, gente, agora sim. Beijinhos e fui! Tchau. 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 Obrigado.